Olá, queridos amigos, estou gravando este vídeo na Cordilheira del Tunari, na lagoa belíssima que você vê a fundo, chamada Toro Laguna. A última trama da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé colocou-os na terra dos lobos, a região da Licaônia, um território acidentado e montanhoso no sul da Ásia Menor. Em Icônio, a pregação desses servos de Deus foi tão poderosa que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, diz o verso 1. Deus decidiu fazer com que esses dois mortais realizassem sinais sobrenaturais com tremendo poder. Coisas naturalmente impossíveis estavam acontecendo diante dos seus olhos. Por que você acha que Deus realizou milagres por meio deles? A pregação de Paulo e Barnabé tinha poder porque se baseava em uma confiança ousada. Eles não tinham medo de ir para a terra dos lobos, porque o Senhor estaria com eles. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço todo poderoso. Uma fé como essa é a que precisamos para que Deus possa nos usar como seus instrumentos. Em Atos 14, 11 a 13, Paulo e Barnabé estão em Listra compartilhando o evangelho e realizando milagres que surpreendem a multidão. As pessoas testemunham de um milagre e elas ficaram tão impressionadas que começaram a proclamar que Paulo e Barnabé eram deuses encarnados, Hermes e Zeus, respectivamente, as principais divindades da mitologia daquela terra. Esse incidente revela uma dinâmica muito perigosa no contexto da missão evangelística. A reação da multidão mostra como até mesmo os atos milagrosos destinados a demonstrar o poder de Deus podem ser mal interpretados e mal utilizados por Satanás. Em vez de reconhecer Paulo e Barnabé como servos de Deus, a multidão começou a idolatrá-los, a oferecer-lhes sacrifícios e adorá-los como se fossem deuses. Interessante notar que uma das primeiras estratégias que Satanás usa para frustrar a missão evangelística é por meio do poder. Satanás também ofereceu a Jesus poder e reconhecimento, tentando desviá-lo de sua missão espiritual. Está lá em Mateus capítulo 4. Da mesma forma, em Listra, ele tentou inflar o orgulho de Paulo e Barnabé com reconhecimento, fama e poder para fatalmente desviar o servo de Deus da sua missão. Paulo e Barnabé decidiram mostrar publicamente sua recusa em serem reverenciados, rasgando suas roupas e lembrando que não passavam de meros seres humanos pregando sobre a grandeza de um Deus poderoso. Em nossa vida diária, especialmente em funções de liderança ou no ministério pastoral, é essencial reconhecer que qualquer habilidade ou sucesso que tenhamos vem de Deus e que também é nossa responsabilidade redirecionar essa glória a Ele. Paulo e Barnabé sofreram oposição violenta e ameaças de morte. Essa oposição revela a próxima fase da oposição satânica. Por um lado, vemos Deus operando milagres, produzindo conversão. Por outro lado, vemos o pano de fundo implícito de Satanás, tentando gerar o desejo de usurpar o papel de Deus por meio da idolatria, da desconversão entre os espiritualmente fracos e, finalmente, da tentativa de assassinato. Por trás da perseguição dos servos de Deus, há um grande conflito. Satanás e suas forças malignas estão trabalhando ativamente para se opor ao avanço do reino de Deus e para desviar as pessoas da verdade do Evangelho. Apesar de ter sido apredejado e deixado para morrer, Paulo se levantou e continuou seu trabalho missionário com fervor renovado. Voltaram para Alistra, Icônio e Antioquia, confiando que Deus fortaleceria os crentes em meio à intensa oposição naquele lugar. Embora enfrentassem desafios assustadores, eles se lembraram de que sua esperança e força vinham de Deus, mantiveram os olhos fixos em Jesus e em seu chamado, sabendo que Ele é superior, é mais poderoso do que qualquer adversidade que nós possamos enfrentar. Saia para as lutas de hoje com esse pensamento. Você ama e serve a um Deus Todo-Poderoso. Amém.